E agora é hora de conversar com os talentos de Juiz de Fora, Vitinho do 1120, Thiago da Banda Híbrida. Quero saber pra gente começar, o intercâmbio entre as bandas locais, é bacana Vitinho? Cara, o intercâmbio assim, principalmente entre a gente, eu acho assim muito bom, sabe? Porque a gente se comunica muito, a gente se encontra nos lugares aqui, nas festas, até na rua mesmo. A galera aqui é muito, muito maneira mesmo, a gente acaba criando um laço assim, até maior do que o musical mesmo. Então, além de não existir concorrência, existe a amizade. Eu acho que essa amizade, ela só, tipo assim, ela já vem muito além de música, né cara? Então, nada melhor do que a gente fazer uma parceria com isso, cara. Esse negócio de concorrência não tá com nada, a gente tá aqui pra provar que as duas bandas podem fazer um show beneficente, ajudar quem tá precisando, poder chamar a imprensa toda pra ver isso, chamar essa galera toda que tá aqui com o evento, que é a maior surpresa, né? Tipo assim, desde semana passada que a gente ficou sabendo. Hoje é quarta-feira, são oito horas da noite, o evento aqui no CCBM. É, semana passada a gente ficou sabendo, queria ter e foi assim, correria, pressão, a gente tem o maior apoio da galera, o Cine Cultural, os patrocinadores das duas bandas também dão a maior força pra gente e tal. Acho que tá mais do que na hora das bandas se unirem e fazer o rock and roll ficar com a identidade just forana. Porque a gente sempre ouve, ah, a banda 11 e 20, a banda híbrida, são as duas melhores bandas de hoje e fora. Pô, então já que a gente é bom mesmo, vamos juntar e vamos ajudar quem precisa. Vamos mostrar quem é realmente bom, sacou? O ingresso daqui hoje, como é que é e pra onde vai? O ingresso de hoje aqui é um quilo de alimento não perecível pra ajudar uma galera do... É, do Candário Carlos Chagas. É, porque eu nunca lembro o nome das paradas, velho. Isso porque ele perguntou antes. Caio, conta pra gente que ideia foi essa e como é a realização do evento hoje, que tem um cunho beneficente. Totalmente beneficente. Isso foi um trabalho da faculdade, é a turma do primeiro período de comunicação social do SES. A professora passou um trabalho onde a gente deveria desenvolver um projeto pra ajudar uma entidade à nossa escolha. Nossa escolha foi o educandário Carlos Chagas. E como eu sou amigo do pessoal das bandas, já conheço, já vivo no meio da música, já tinha produzido eventos, resolvi unir o útil ao agradável. Sei que o Juiz de Fora tá carente de show, tá carente de música e a gente resolveu ajudar todo mundo, dando música pra eles e dando alimento pra quem precisa. Cara, são atitudes como a do Caio que mostram que o Juiz de Fora tem espaço e tem iniciativa, né cara? Com certeza, com certeza. O Juiz de Fora precisa um pouquinho mais disso. Isso aí, vamos que vamos. É Rock and Roll na Veia. Agora 11h20 no palco do CCBM. Rock and Roll na Veia. E qual a novidade do 11h20 pra agora? A nossa novidade é o lançamento do EP com 6 músicas praticamente inéditas. Pra nos achar na internet é www.fotolog.com.br 11 por extenso e 20 números. Thiagão, diz pra nós. Pô, a gente tá aí continuando com a Tour 2010 aí, já é meio que uma extensão da Tour 2009. A gente tá voltando em vários lugares que a gente tocou em 2009, agora em 2010. Estamos aí pra lançar o terceiro clipe, depois de Alma Seca e Carnaval. Pois é, cara. Vamos falar do Carnaval. Que portas se abriram depois que o clipe passou na MTV? Brother, foi muito mesmo, cara. Foi muita coisa. Muita gente que não conhecia a gente, muita gente que achava que o nosso Rock and Roll era muito pauleira demais. Abriu porta pra uma galera que não curte som tão pesado. E pra conhecer o híbrido um pouco mais a fundo. Foi bem maneiro, foi bem legal. Então vamos fazer um de três tenores agora e cantar uma música inédita pra nós três. Vamos lá? Vamos cantar uma música fácil. Hilarie? Hilarie, vamos lá. Então, Hilarie, Hilarie, Hilarie. Isso é coisa do Alexandre mesmo, né, velho? Hilarie, Hilarie, Hilarie. Hilarie, Hilarie, Hilarie. Hilarie, 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 Hilarie.